Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje um vídeo super especial de Shein, mas diferente dos outros, porque hoje é só de Shein Home. Eu nunca tinha recebido coisa pra casa da Shein antes e eu achei as coisas muito lindas. Estou ansiosa pra mostrar pra vocês. Então se você quer saber se vale a pena comprar coisa pra casa na Shein, me acompanhe até o final desse vídeo, já deixa seu like e vamos lá. Bom, então eu recebi essa caixa aqui com produtos da Shein pra casa. Foi postado no dia 6 de novembro, hoje é dia 25 de novembro, então chegou na média do que costuma demorar mesmo. E eu já abri, eu tava curiosa, eu vou mostrar pra vocês. Eu achei as coisas muito lindas, eu achei que vocês vão gostar bastante de ver. Eu já abri, eu tava muito curiosa e as coisas são lindas, já vou dar esse spoiler. Então vamos lá, vamos começar por uma almofada que eu achei super diferentona, olha aqui que linda. Ela tem essas bolinhas, ó, e é meio franzido embaixo. É um rosa bem clarinho, envelhecido assim, bem bonita. Ela é de um tamanho um pouco maior. Vou pegar uma almofada minha normal pra vocês compararem, que é aquela almofada padrão que vende tipo no Etna. Ó, essa almofada minha aqui a gente comprou lá no Etna e é aquele tamanho padrão de almofada que geralmente tem nesse tipo de loja. Então eu vou colocar essa bachinha atrás pra vocês verem, que ela é um pouquinho maior, estão vendo? E atrás ela é lisa, é um tecido assim, tipo uma camurça. Achei bem linda. Então vamos ver como ela fica com o enchimento. Essa aqui, o zíper é tão invisível que eu demorei pra achar. Ó, calma, não é... Ah não, é aqui mesmo. Olha isso, gente, nem dá pra ver o zíper. Só achei o zíper por causa da pontinha. Mas olha que não dá pra ver real. Essa aqui é muito confortável. Essa aqui eu tô vendo que é a que eu e o Bruno vamos brigar pra ver quem vai encostar nela. Porque ela é muito macia. Esse lado é super bonito. E esse lado é bem fofinho, bem confortável. De camurça, assim. Nossa, adorei. Achei ela chiquérrima. Próximo produto, também almofado. Peguei várias almofadas nesse envio pra testar, porque as minhas e os meus cachorros fizeram o favor de destruir. E eu queria alguma coisa nova, diferente, um pouco mais clara também. Então a próxima é essa que eu achei chiquérrima. Olha como ela é linda. Eu achei essas duas almofadas super bem acabadas. Ela é de um tecido bem grossinho, ó. Eu achei o bordado super lindo, super bem feito. Atrás ela é lisa. É de um tecido de uma cor cru, assim. E ela é maior ainda, ó. De novo, vou pegar a minha almofada normal pra comparar. Ela é bem maior. Achei que ela tem uma cara super chique, assim. Parece uma almofada bem cara. O acabamento é perfeito. Então eu vou colocar o enchimento e vamos ver como fica. E olha como ficou essa aqui, que é bem grandona. Ficou linda. Olha como ela é bem acabada, gente. Super bonito o desenho dela. Tinha de outra cor também. Acho que era com preto aqui, mas eu gostei mais dessa branca. E atrás ela é lisa. Bem bonita também. Próxima almofada. Essa aqui que eu também achei super linda. Das que eu mostrei até agora. Essa aqui é que tem um acabamento um pouquinho mais simples. Porque atrás ela tem um forro meio transparente, ó. Um pouco mais fino. Mas mesmo assim, ela tem um acabamento super bonito aqui na frente. É um tecido tipo um veludo. Essa aqui eu acho que é exatamente do tamanho da minha almofada normal. É, e é mesmo. Essa aqui é o tamanho de uma almofada. Eu não sei quanto que tem essas almofadas que vendem na maioria dos lugares. Mas essa aqui é exatamente o mesmo tamanho. É cinza e bege. Também achei bem bonito. Atrás o forro é um pouco mais simples. Também é um tecido meio acamorçado assim. Mas levemente transparente quando você olha com o trussol. Mas acho que quando eu coloco o enchimento não dá pra ver. Então vamos ver como fica. Olha como ficou essa aqui com o enchimento. Essa aqui, como eu falei, é a que tem o acabamento mais simples, tá? Que dá pra ver o zíper. É bonita, mas de todas é o acabamento mais simples. E o enchimento que eu tinha pra essa era pequenininho. Então ela não ficou super volumosa. Agora a última almofada. Essa aqui vocês vão pirar. Ela é muito linda. Olha isso. Ela é uma almofada bem peludona. Branca e cinza. Ela é bem peludona mesmo. Muito, muito mesmo. Bem cara de almofada chique, sabe? Também é maior do que a minha. Vamos comparar. Vou ver aqui atrás pra vocês verem melhor. É pouca coisa, mas é um pouquinho maior. Mas acho que o enchimento dessa aqui dá. Atrás ela é assim. O acabamento também é bem bonito. É tipo um couro, assim, um couro ecológico. Tem zíper aqui. Os acabamentos de todas as almofadas são ótimos. Super chique, assim. Super bem feito. Sim, tem super caro de comprar na Tokstok, na Etna. Nossa, achei maravilhosa. Aliás, eu tenho uma almofada de pelo. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei na Etna mesmo e eu achei que essa eu tinha bem mais bonita. Ó, as minhas almofadas de pelo da sala eu comprei na Etna. E eu achei que essa aqui do Shein, ó, é bem mais peludona. Mais bonita. Então vamos ver como fica com o enchimento. Só coloquei o enchimento na almofada de pelo. E ela ficou lindona. É bastante pelo mesmo, assim. É bem fofinha. Ó como ficou do outro lado. O zíper também escondido aqui, ó. Fica bem acabado. Eu fiquei impressionada com essas almofadas da Shein, porque uma delas eu até não achava o zíper de tão bem acabado, assim, zíper invisível real mesmo. Essa aqui eu adorei. Agora veio também um conjunto de talheres. Só que eu não sei se eu pedi errado ou se eles mandaram errado. Eu acho que eu acabei pedindo errado. E veio um conjunto só. Então, assim, só daria pra uma pessoa. Então, pra mim, não é tão útil, porque deveria ser pelo menos duas, né? Uma pra mim e uma pro Bruno. Mas depois, nos próximos envios, eu vou pedir de novo pra completar meu jogo. Mas ele é muito chique. Ó, são esses talheres aqui. Eu vou tirar da caixinha pra vocês verem. Olha, eles são pesados, gente. Bem pesadinhos. E são grandes também. E é um metal fosco. Então, assim, tem cara de coisa chique. Parece talher da Zara Rumi. É muito chique. Ó, um por um, pra ficar mais fácil. Então, vem a colher de sopa. Ó, eu achei tão linda. Esse aqui é o dourado. Tem, acho que, prata também. Mas eu achei o dourado mais chique ainda. O garfo. A colherzinha de sobremesa. E a faca. Eu tenho um jogo desses, que é prata também, que eu tinha comprado no AliExpress. Mas eu achei que esse aqui é mais bonito. Achei que vale, hein, gente? De verdade. São bem pesadinhos, super bem feitos. Acho que numa mesa posta, deve ficar a coisa mais linda. Esse jogo de talheres. Aprovadíssimo. Ó, pessoal. Montei um lugar aqui pra vocês verem, então, os talheres em uma mesa posta. Eu amo esse conjunto, aliás. E eu achei que ficou perfeito. Tô muito chateada que veio um só. Mas me aguardem que agora eu descobri que tem essas coisinhas de casa na Shein. Vou montar muitas mesas. Eu amo fazer mesa posta. Vocês curtem? Então, aqui, vocês conseguem ver melhor os talheres, a composição aqui. E me contem aí o que vocês acharam. Vamos ao próximo, então. Lembra que no vídeo da árvore, que, aliás, se você ainda não viu o vídeo que eu montei a minha árvore, corre lá pra ver. Eu falei que esse ano eu pedi alguns enfeitos da Shein. Então, chegaram dois aqui dos que eu pedi. O primeiro é um desses aqui, que você pode pôr na parede, pode pôr na mesa. Eu quis pra colocar aqui nesse buffet atrás. Eu achei bem bonitinho, escrito Noel. De madeira. Vou montar aqui pra ver melhor. Ah, não, gente. Eu nem lembrava, mas ele é de encaixar. Ele fica em pé. Mas você até pode colocar na parede também, se você não encaixar assim. Olha que belezinha. Achei uma gracinha. Vou colocar ali no buffet e já mostro pra vocês. Uma graça esse enfeite. Acho que ficou bem bonitinho aqui no buffet, ó. Com todos os enfeites. Já falei pra vocês que eu amo Natal, né, gente. Se eu pudesse, decorava do chão ao teto, a casa inteira. Com muitos detalhes. E eu achei que agora ficou bonitinho aqui meu cantinho natalino. E por último, e talvez o que eu mais gostei, que assim, eu achei muito, muito lindo. E esse eu nem abri, eu vou montar pra mostrar pra vocês. Que foi essa árvore de Natal. Vou mostrar no esperto pra vocês verem nos enfeites. Que coisa mais linda e delicada. É uma árvore de madeira. Então, agora podemos abrir. Nossa, o dedo tava coçando pra abrir antes, mas eu queria muito mostrar na caixinha pra vocês verem. Que lindo. Então, vamos abrir. E abrir com cuidado, né, porque depois eu sempre guardo os enfeites em caixinhas pra não estragar, né, de um ano pro outro. Pra não guardar amassado. Vamos guardar essa caixinha. E olha como ela vem. São duas folhas, assim. De encaixar. Que graça. Sério, é muito linda essa árvore. Todos os links vão ficar na descrição, tá, pessoal? Então, quem quiser alguma coisa, é só procurar o produto na descrição, que os links estão lá. O ponto de desconto vai ficar tudo lá, pra quem quiser ver mais detalhes. Ó, encaixei aqui. E daí, agora vem vários enfeitinhos pra você decorar a sua árvore. Nossa, é a coisa mais linda, gente. Eu tô encantada com essa árvore. Esses enfeitinhos de madeira me lembram muito os enfeites que tinham na minha casa na minha infância. Minha mãe tinha um monte dessas coisinhas de madeira. Assim ficou a minha árvore pronta, já decorei. Olha que graça. Nossa, eu achei que parece aquelas decorações de filme, sabe? De madeira, bem bonitinho. Super bem feito. Adorei mesmo. Vou guardar com muito carinho, pra não perder peça, não quebrar. Linda, linda. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, dos recebidos de hoje, da Shein Home. Me conta embaixo se você gostou e qual peça você mais gostou, e se você acha que vale a pena investir nas peças da Shein pra casa. E se você já tinha visto alguma vez esse segmento da loja, quero muito saber as impressões de vocês. Tem cupom de desconto, vai ficar aqui embaixo. Usando meu cupom, vocês têm mais 15% de desconto em todas as compras no site da Shein. Os links e a descrição dos produtos, tudo vai ficar na descrição pra quem quiser saber mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana, então fiquem de olho. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, corre lá pra me seguir, que tem muitas dicas legais por lá também. Tem de moda, de skincare, tem muitos looks Shein. Então, corre lá e me segue, também vai ficar aqui embaixo. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação. Então, eu conto com você e te espero no próximo vídeo.